Fala galera, nesse vídeo você vai ver como essa camisa chegou pra mim. É a camisa versão de jogador da Shopee, cara. E ficou incrível. Vem ver. Fala pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo aqui no canal. Galera, chegou pessoal, chegou a camisa do Brasil versão de jogador da Shopee, galera. Ah, eu não acredito pessoal. E o mais maneiro, eu tenho a camisa original versão de jogador, galera. E essa daqui ainda veio com um chaveirinho muito massa, cara. Olha isso daqui, caramba galera. Cara, que sensacional, cara. Olha, é muito boa. Galera, tem link na descrição desse vídeo, cara. E se inscreve no canal e deixa o like. Eu tô impressionado. Claro que tem umas diferenças, mas... Nossa, cara. Meu Deus. Olha o projetado, cara. Olha o projetado, galera. Cara, tô impressionado. Galera, foi R$ 80,00 essa camisa. Eu tô impressionado. A tag da Nike, galera. Deixa eu aproximar. Nossa, encostei na câmera. A tag da Nike, ela é a igual, cara. Ela é aquela igual que muitas outras camisas têm vindo aqui invertido. Cara... E eu peguei a XL, tá galera? Eu peguei a GG. Caraca. Galera, ó. Vamos por parte. Cara, eu tô impressionado. Eu tô impressionado. Ó. Ela, galera. Versão de jogador. Quem já viu aqui no canal, eu já fiz o vídeo da versão de jogador original, galera. Eu comprei a original. De R$ 700,00. Essa é R$ 80,00. E cara, olha só. Tudo bem. O silk aqui da seleção, eu vou fazer um outro vídeo comparando as duas lado a lado. Galera, esse aqui é só um unboxing dessa mesmo. E esse, cara. Esse silk aqui é bom, tá? Não é ruim. Só que, claro, não é igual ao da original. Mas é bom. É muito melhor do que eu pensava. Muito melhor do que eu pensava. Essa daqui, galera. Eu já coloquei o número e o nome, tá? Vocês vão ver atrás. E galera, deixa eu ver o silk da Nike. O silk da Nike tá melhor que o da CBF. Vou te falar, porque o silk da Nike tem o soft touch. E o silk da CBF até que também tem, né? É igual, galera. É igual. Cara, que legal. Olha o tecido, cara. Tá muito bonito. Eu quero muito ver lado a lado depois pra comparar as cores. Cara, a gola tá igual. Que ela é mais fina. Ela é realmente mais fina. Mas, galera, tem uma coisa nas camisas da Shopee que sempre tem dificuldade em ser melhor. Que é o velho botãozinho. Vamos ver? Vamos ver aqui de perto, cara? Deixa eu olhar aqui. Cara, sai botãozinho. Deixa eu ver aqui. Ih, rapaz. Veio meio pra cima, hein? Eu falo pra vocês. E isso daqui é menor. Na original é menor. Eles tentaram simular o tecido diferenciado aqui, ó. E não conseguiram. Cara, essa parte aqui, realmente, o pessoal tem dificuldade em conseguir fazer. A parte de cá nem tanto, ó. Tá bacana. Mas essa daqui, as costuras aqui estão até melhores um pouco. Não estão tão ruins. Tem um fiapinho aqui escapando. Mas aqui, ó. O tecido, o silk emborrachado, dessa parte do botão tá ok. Eu tô sentindo a costura um pouco... Ah, aqui, ó. Tá um pouco desfeita, tá? Tá perigoso isso aqui cair, esse botão. Caramba. É essa parte, galera. É a parte onde eles têm mais dificuldade. Vamos ver a grossura da costura. Tá boa, tá? Ela é um pouco mais grossa, realmente. Aqui deu um calombinho. Mas não tá ruim, não. Não tá ruim, não. Ah, galera, olha só. Não tem aquela parte horrível embaixo aqui. Lembra que as camisas aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho a câmera. As camisas aqui, um pouquinho, ó. Nessa parte da manga, vinha com um detalhe muito grande pra cá. E agora não. Tá muito bom. Ih, galera, o nome, né, galera? O meu nome atrás aqui. Cara, que legal, velho. Essa daqui vai ser pra toda hora, galera. Essa daqui vou usar pra todos os lados. A de 700, vamos ver se eu consigo a assinatura do Neymar. Ai, ai, eu enquadro ela. Cara, olha só que legal. E o Silk é bom. O Silk é bom, galera. Olha só que bonita, cara. Atrás. Ai, vem o Dry Fit Advanced, né? Claro. Vem o Dry Fit Advanced também, que tem na camisa original. E eu tô sentindo ele meio rosa, tá? Eu vou comparar isso daqui depois também. Vamos ver por dentro, pessoal? Ó, tem o botão extra. Ah, é o botão... Cara, é o botão mole. É o botão molinho. É o botão molinho da versão de jogador, cara. Olha lá. Emborrachado. Que legal. Caramba. Tem o códigozinho da Nike aqui que eu sei que vocês vão pegar e pesquisar por todo lado aí. Cara, deixa eu ver por dentro. Vamos tentar ver por dentro aqui sem bater na câmera. Muito boa, galera. Caramba. Só realmente. Essa parte do botão aqui, galera, não sei. O pessoal tem uma dificuldade maior em fazer. Cara, olha. Aqui tem um detalhe a mais aqui da costura, né? Que tá saindo e tal. Nossa, galera. Ó, eu vou vestir ela, tá? Eu quero ver muito o seu comentário falando aí como que vocês acham que ela ficou no meu corpo. Se ficou legal ou se não ficou. Comenta pra mim aí que eu vou vestir ela agora e mostrar tudo aqui pra vocês. Cara, que legal. E, galera, cadê o garra? Cadê o garra? Subiu o garra? Não tem nem o tamanho. Não tem o tamanho não, cara. Esqueceram do garra na camisa versão de jogador, galera. O que você acha? Tá sem o garra. E saca só como a camisa ficou em mim, galera. É incrível, cara. Olha isso aqui. Na moral, depois que eu vi a parte do número e a parte aqui do nome do jogador e da camisa do jogador, cara, eu até pensei em fazer na minha original também. Porque, galera, ficou muito legal com o nome. O que você acha? Comenta pra mim. E, cara, eu vou te falar. O contato com a pele, ela eu acho que é até mais leve que a original. É muito bom, cara. E os arremates dela também são incríveis, velho. Eu achei legal demais essa versão, cara. Eu quero muito saber de você. Comenta pra mim se você gostou também a camisa versão de jogador da Shopee, galera. Tem link aqui na descrição pra poder ajudar você na pesquisa, galera. Me conta aqui se você gostou. Cara, que eu gostei demais. Achei um máximo. Diz pra mim. Valeu, até a próxima. Falou! E, galera, eu deixei pro finalzinho do vídeo a parte aqui do chaveirinho. Vamos ver como é que é, cara. Vou abrir aqui de uma vez. Deixar cair aqui. Cara, olha isso, velho. Da CBF, cinco estrelas. Eu espero que a sexta estrela venha logo mais. Galera, deixa o like e se inscreve. Valeu, até a próxima aí. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!